Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio cultural é muito amplo. Ele se refere basicamente àqueles bens e àqueles processos que são referência para as sociedades, que têm valor artístico, histórico, afetivo, emocional, de diversas naturezas. Os bens, quando são referência, já são patrimônio. O que o Estado vem a fazer é um reconhecimento a posteriori. Até a Constituição de 88, a definição de patrimônio histórico e artístico era se resumir aos bens de natureza material. São bens móveis e imóveis, edifícios, obras de arte, etc. O que a Constituição de 88 traz de diferente é que ela introduz a ideia do patrimônio material. Então ela engloba todas as manifestações da cultura, incluídas, por exemplo, as formas de expressão, as manifestações, as festas, o saber fazer, toda essa gama que faz parte da cultura viva humana. Um bom exemplo de patrimônio material é o artesanato do Vale do Jequitinhonha. É uma referência cultural importante, com uma produção importante e que recentemente foi reconhecido, através do registro cultural, foi reconhecido como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais pelo IFMG. O patrimônio cultural de natureza e material, nós não usamos a palavra preservação. A gente usa a palavra salvaguarda. Por quê? Porque o nosso trabalho com eles não é interferir no que eles estão fazendo, mas dar as condições para que aquele patrimônio aconteça. No Espírito Santo, um dos primeiros bens e materiais que foram registrados, foram as panelas de barro, aquelas panelas pretas que faz a moqueca capixaba. Como é que a gente faz a salvaguarda desse patrimônio? Trabalhando, por exemplo, com o meio ambiente. Por quê? Porque no mangue, onde era retirada a raiz, que fazia com que a panela ficasse preta, ia ser aterrado. Então, a nossa salvaguarda foi negociar que não se aterrasse o mangue. Porque se aterrar o mangue, eu não consegui mais aquela raiz, eu não consigo mais a panela preta. Então, não se trata mais de fazer um livro ou de fazer uma, só uma, vamos dizer assim, uma restauração. A grande diferença da preservação e salvaguarda dos patrimônios é que, enquanto no patrimônio material dos imóveis, a gente tem uma coisa muito fechada dentro do Papo IFAM, no patrimônio material a gente tem uma salvaguarda que é muito ampla e é feita com política pública integrada. Além dos materiais e imateriais, o IFAM divide os patrimônios culturais em outras três categorias. O patrimônio arqueológico, o ferroviário e o mundial, considerado referência para todos os povos. A situação do patrimônio nacional hoje é uma situação complexa. A gente tem, de um lado, alguns bens que estão bastante bem preservados, houve um investimento público, principalmente a partir do programa Monumenta e depois do Pacto de Cidades Históricas. Por outro lado, a gente vê que nós temos muito patrimônio ainda monumental que não tem a devida conservação, haja visto o que aconteceu recentemente no Museu Nacional. Uma outra falha que a gente tem muito grave no Brasil é a falta de articulação das políticas de patrimônio com as políticas de planejamento urbano, o que é, na verdade, a chave para que a gente tenha projetos de desenvolvimento sustentável para as cidades. Num mundo que é crescentemente globalizado, o patrimônio são aquelas referências que nos dizem quem nós somos, de onde nós viemos e que nos permite pensar para onde nós vamos. Então, cada vez, o patrimônio ocupa um papel mais importante, é uma coisa paradoxal. Quanto mais o mundo se globaliza, mais importante se torna patrimônio cultural, porque, de certa forma, ele é o nosso marco de identidade. Legenda Adriana Zanotto